Se meus joelhos não doem sem mar, diante de um monte que me droga fé, que me droga fé. Se por alguns segundos eu observar, que só me tem mais que um sol, mais que um sol, mais que um sol, mais que um sol, mais que um sol. Ainda assim estarei pronto pra comemorar, se eu me tornar menos caminho. Que curioso, curioso, o mar escuro trará o medo, é lado a lado com os corajos. Valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. É sempre não, sempre não, sempre não, sempre não, sempre não, sempre não, final. Valeu a pena, sou pescador de ilusões. 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 Com os corajos mais doloridos Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de luzes, sou pescador de luzes Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de luzes, sou pescador de luzes Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de luzes, sou pescador de luzes